a vertigem dos animais antes do abate de Dimitris Dimitri é uma peça que fizemos há 3, 4 anos um homem anuncia que se vai casar uma mulher e o amigo do casal que, sabe-se lá porquê sabe pela boca fora uma maldição uma terrível maldição sim, vão casar vão ser felizes, vão ter filhos vão ser ricos sim vão ter vários filhos vão ser ricos vai tudo correr bem até que vão ser muito ricos mas mesmo muito ricos sim, ficam milionários têm tudo gado, riquezas ouro propriedades escravos bois e tudo se vai desagregar o rapaz vai fazer amor com a mãe há um amor entre os dois rapazes o amigo dorme com o filho o filho ameaça matar um político é morto há suicídios enforcam-se auto-castração todos morrem tudo isto é assistido por um couro há três que não percebemos bem quem são são chamados A, B, C serão funcionários serão fiscais que vão assistindo atendo-se brevemente na ação que conhecem e a pouco e pouco percebemos que eles vão ser revelados por dentro deles estão as fúrias incontidas que uma sociedade põe limando estamos ao contrário da tragédia se na Orestéia as iríneas se foram transformando em euménides as fúrias vingativas se foram transformando em pilares da democracia ateniense de Atenas em servas de Atenas aqui ao contrário aqueles pequenos funcionários vão revelar a fúria antiga que existia dentro deles vão cortar cabeças vão destruir a vertigem dos animais antes do abate tentámos ainda há alguns anos fomos tentando chegámos a tirar fotografias revimos a tradução tentámos tentámos apresentar o projeto a vários teatros importantes é uma peça com muitos atores quis muito fazer a circularidade do quadrado aquela variação que Dimitris Dimitria diz faz sobre schnitzler sobre a ronda de schnitzler sobre os pares que se trocam que se contaminam a doença que vai atravessar os corpos numa sociedade permissiva como foi como ainda será não sabemos como foi a nossa quando ainda os corpos podiam tocar tentámos fazer isso com vários atores que estavam a trabalhar connosco tirámos fotografias Jorge Gonçalves veio tirar fotografias o Torita o Pardal a Vânia Rodrigues a Andreia Bento o Mérigo Silva também ia entrar sobre os corpos da tragédia que Dimitris Dimitri a diz falar como quase ninguém ele descobriu o que é a tragédia agora recorrendo a todos os gregos seus colegas antigos descobriu a peste a morte não conseguimos montar ainda conseguiremos há uma coisa que eu tenho certeza Dimitris Dimitria diz provavelmente o autor contemporâneo que tem mais ou menos a unidade é um bocadinho mais velho que melhor entendeu o que é a peste é dele aquela peça que o Jorge Ronaldo fez e que nós lemos morro como país e é sobre a peste sobre o mal que se passa que passa de uns aos outros a contaminação pelo mal que Dimitris Dimitria diz bem falando somos pobres como Jó vivemos no lameiro e matamos uns aos outros e e e e